É uma honra estar aqui com vocês, eu sou arquiteto urbanista Lúcia Helena, eu assumi recentemente a diretoria de patrimônio histórico, cultural e arquitetônico de Guarujá. E esse evento tem uma relação integrada com todas as ações de patrimônio, principalmente a preservação do patrimônio imaterial, que é o que? Que é o maior bem que esse município tem, que é a população e suas raízes culturais. Hoje a Secretaria de Cultura está trazendo um resgate de todas as características que a Baixada Santista tem e que nós somos base, a nossa população trouxe muitas coisas boas a nível cultural e nós estamos levantando a possibilidade de inserir dentro das dimensões da Agenda 21, que a segunda dimensão da agenda é uma agenda sócio e cultural, todas as ações e as características específicas que Guarujá foi e é uma das principais cidades na evolução desse Estado. O que as pessoas podem fazer para colaborar com isso? Então, as pessoas podem divulgar, em primeiro lugar. Hoje a cultura pensa da seguinte forma, todos os nossos monumentos tombados, nós temos nove monumentos tombados entre morros da Mata Atlântica e monumentos e edifícios mesmo, nós temos que trazer isso para a comunidade. Entendi. Não tenham que pegar a comunidade e subir até a Fortaleza da Barra, ao contrário, eu tenho que descer a Fortaleza da Barra para a comunidade. Entendi. E a gente tem tentado fazer esse link com as raízes dos caixaras. Quem quiser mais informação sobre isso, pode conseguir no site da Prefeitura, onde que seria melhor? Secretaria de Cultura, no site da Prefeitura, nós estaremos nos próximos dias criando um link onde a pessoa vai ter acesso a todas as informações dessa questão de patrimônio histórico e tombamentos. Mas a Secretaria de Cultura, ela já tem no teatro o centro de todas as informações, está sendo criado o e-mail específico, o WhatsApp específico com toda a programação. Então nós estamos fazendo um trabalho de intensa divulgação, que nos próximos dias a comunidade toda vai ter acesso. Legal, obrigado por essa fala e assim que você tiver o link, me passa que eu acrescento no descritivo desse vídeo, tá bom? Com certeza. Obrigada.